Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estamos nós aqui novamente com Lego Star Wars The Complete Sega e vamos para filme 5? Não, era o filme 6 né? Nossa Como é que eu demoro muito para gravar essa série? Aí eu me perco. E para o capítulo 2 The Great Pit of Carcun Tá, não sei a tradução, nem imagino. Nossa, tem até challenge aqui, ok. History Lembrando o fato de não ter a música tema, cara eu já estou cansado de avisar isso em todos os episódios Mas tem que avisar porque tem gente que é, tipo sei lá, desinformada, só vê um episódio e foda-se né? Mas só para avisar, o fato de não ter a música tema é porque eu tirei as músicas para não correr o risco de eu sofrer com direitos autorais da Disney A Disney ela é muito problemática com essa questão de direito autoral, tanto de música quanto de cutscene, ok? Sendo que esse jogo aqui, ele foi feito quando era da LucasArts na época né? Então não tem problema as cutscene Mas se fosse, sei lá, King of Hearts por exemplo, King of Hearts aí já é outros 500 Aí tem um probleminha né? Porque foi a Disney, em parceria com a Square, que fizeram o jogo Então aí tem um problema de... acho que eu sei qual é esse A gente vai passear pelos... por esses barcos voadores aí O cara é tão idiota que entrega Ok, vamos lá Aqui eu não consigo mexer né? Tá, deixa eu pegar você que eu prefiro você Deixa eu pegar lá as moeditas Eu sei que eu tenho que puxar a Lavanca, eu já puxo já Não precisa ter pressa Sem pressa Sem pressa Eita, lascando 1 de 4 Um... Meio sem vergonha isso 2 de 4 Eu sei que dá pra destruir aqui Destruindo Pegar lá as moeditas antes que elas desapareçam Vamos lá rapaz, puxa a Lavanca aí Eu sei que dá pra usar isso Pra quê? Não sei Só pra matar os caras lá Só pra isso Só pra isso Pera aí Tá vendo um negócio aqui no celular Notificação Olha isso aí rapaz Meu Deus, tá atrapalhando Puxa a Lavanca aqui Eita Que isso rapaziada Ai morri Nossa Calma Calma Constrói rápido Ok Morri Mas passo bem Deixa eu ficar atrás desse maluco doido Aqui vai ter um tesouro Ou será que não? Talvez Saberemos Vamos Vou voltar pra cá Aproveitar pra destruir Eu sei que tem um bagulho pra construir aqui Só que eu não lembro como é que faz pra construir Olha o tesouro Eu prefiro morrer do que perder a vida Se eu puxar de novo Sai outro Saber Mentira O bagulho atravessou ali Oh caralho Pronto Aí aparece o tesouro lá Nossa Esse aí foi Calculado Agora sim Vamos lá rapaziada Não foi? Ah agora foi Ou já tinha ido E eu não vi Filhos Mano doido Que maluco Bomba fete Ah me tira Vamos lá Vamos lá rapaziada Baixe desse maluco doido Aleluia Aleluia Coitado Bomba fete Eu sei que eu nem pensava estar destruindo isso Mas eu destruo por diversão Faz saber que tem algo escondido Você sabe Aleluia Aleluia Morreu Ai Eu peguei o coração e apanhei Porra Pegar as moedas Que dá pra pegar Beleza Ai vocês já podem ver Que lá no fundo Tem coisa pra fazer Esses caras para de me Vou ficar aqui Para me proteger Pronto Foi todo mundo destruído Foi né Deixa eu só puxar aqui Que tem algum tesouro em algum lugar Nada aqui Nada aqui Eu acho que é nesse aqui Que tem uma alavanca Beleza Aqui eu acho que tem outra alavanca Não aqui Ih só que vai Não Vamos destruir Não é Não é Que dá pra destruir Eu lembro que tinha algum tesouro aqui Será que eu tô ficando doido Vou dar uma andada aqui Mas eu esteja ficando doido Eu já sou meio cuidão Beleza Vamos pra cá Não se preocupe Eu vou acelerar o vídeo Caso ocorra de Sabe Ai Não consigo ir pra lá É muito longe Cacete Pular daqui mesmo Quase que eu caí de novo Aqui não dá pra subir Não é descorreta Então vamos embora Puxar a alavanca que tem ali É que pra lá Pra direita tem outro tesouro Mas acho que não consigo ir Ai É que faz o seguinte Ah Tá de zoeira Que eu fui pular Não pulou Oh meu Deus Oh meu Deus Olha lá Han Solo Tem a outra alavanca Ah, dá pra passar de boa. Tem um tesouro lá no cantinho. Vou pegar ele aqui. Vai ter uns manolo doido daqui a pouco. Pronto, deixa aí, eu já mato. Ai, é sério que você veio me perturbar aqui, rapaz. Sai pra lá. Ai, me matou. Eu fiquei quieto pra me concentrar. E aí, rapaziada? Cadê a galera? Vai ver aqui não, galera? Sobe aí, mano. Tá difícil aí? Puxa a alavanca aí, rapaz. Ah, eu precisava de alguém daqui pra puxar essa. Ixi, não dá. Deixa quieto. Pra lá tem coisa também. Pra lá tem um tesouro. Só que eu não consigo ir. Aqui funciona a copa. Eu tenho que deixar do jeito que tá ali do outro lado, ó. Tá vendo? Então tá vermelho. Amarelo. E o de baixo eu giro aqui, ó. Azul. Opa. Quase que passou. Vai, bora. Beleza. Eu vou construir daqui a pouquinho. Calma. Os cara tá ali. Vai, mano. Sobe. Eu tô pulando pra subir. Por que que eu tenho que construir isso? É o seguinte. Eu não consigo destruir aquele portão sem essa bugiganga aqui. Então pra eu continuar o jogo aqui, ó. Tenho que usar isso aqui. Pronto. Até fiquei quieto. Beleza. Aqui. Por que que eu não quero mexer? Ah, bom. Eu achei. Beleza. Vai destruir o resto? Não. Construir aqui. Não tá funcionando porque falta coisas. Vou colocar aqui. É energia pra mexer ali, ó. Aqui eu não consigo entrar, né? Porque alguém tem que entrar por aqui. Por essa portinha. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não. Aqui. Também não. Aqui. A gente vem pra cá. É isso. Pera aí. E isso, é. É um levedorzinho pra ir pra cima. Nossa, deu até alagada. Não tem como destruir aqui. Aqui teria um tesouro, eu acho. Pelo fato de eu não subir aqui. Ah. Se o fogo estiver pensando. Será que vai rolar uma baladinha aqui? Eu não lembro, cara. Acho que é aqui que rola uma baladinha. A gente destrói tudo. Dá pra destruir. É aqui que rola a baladinha. Vou colocar os globos. Daqui a pouquinho. Deixa eu só construir aqui. Não. Não vou construir ainda não. Deixa aí. A gente constrói aqui. Volta aqui. Peguei. Você. Coloca o globo lá em cima. A gente começa a construção. Destrói um aqui. Destrói o outro aqui. Como essa fiesta. Ah. Eu tirei a... Eu tirei a... As música. As músicas. Aí fica sem a música. Eles estão dançando. É isso que eles estão fazendo. Como eu tirei a música. Eles vão ficar vendo. Ah, beleza. Vamos embora. Não tem nada aqui. Caraca. Por sério. Vamos embora então. Vamos embora. Caraca. Não tem nada aqui. Não tem nada. Não tem nada aqui. E aí. É isso. Porque aí a gente não mata ninguém, não destrói, desmonga. Aproveitar que você já está aqui, Leia. Vai para lá, vai. Ah, eu não consigo ir para lá. Ah, esses caras chato. Vem para cá você. Destruir aqui. Aqui acho que não dá para destruir. Meu Deus! Eu só quero empurrar o bagulho doido aqui. Isso. Empurrar o bagulho doido. É, agora eu não estou mais imortal. Empurrando, empurrando. Parou de vir a galera? Parou, né? Obrigado. Aqui tem um tesouro aqui embaixo. Agora vai com mais gente. Ainda bem que eles não acertam os robôs. Acho que não encaixou direito aqui. Ah, encaixou. Eu tenho que encaixar do outro lado agora. Nossa, velho. Olé, vem cá. Isso é melhor para matar esses caras. Só dois tapinhas morrem. Quer dizer, desmonta. Esqueço que ninguém morre aqui. A gente desce aqui. E para cá. E aqui? Não, para o outro lado, né? Puxa a alavanca. Ih, não dá para destruir aqui. Ah, deu. Agora deu. É só passar por trás. Deixa eu vir aqui. Destruir aqui. A nave lá que eu passei aquela hora. Beleza. E a moeda caiu lá atrás, cara. Deixa eu só. Eu acho que não dá para destruir isso ainda. Tem um tesouro ali embaixo. Eu só não lembro como é que pega aqui. Eu sei que tem um bagulho lá em cima. Que eu não consigo ir. Deixa eu ir. Cadê o Luke? O Luke? Não tinha um jeito de destruir isso. Acho que é mais para frente. Acho que não tem como eu destruir ele ainda. Vamos embora. O tesouro vai ter que ficar ali. Eu não lembro como é que pega. Não tem nada aqui. Vai ficar lá. Depois eu desculpo. Olha onde tem um bloco vermelho. Lá em cima. Cara, você erra só. Beleza. Beleza. Ok. Vamos subir aqui. Aproveitar a chance. É. E como sempre. Não vou conseguir pegar a caixa vermelha. Eu preciso de alguém que cule essa distância. Ou voa essa distância. Uma escada. Que eu já vou usar. Espera. Deixa eu só destruir o que dá para destruir. Pegar as moeditas. Já estou quase completando. Esse é o final. Acho que eu não vou conseguir completar tudo. Infelizmente. O meu deus. O meu deus. A gente volta aqui. Aquele tesouro eu não tenho como pegar. Porque eu preciso de alguém para entrar naquela portunola. Que eu não tenho ninguém. Ainda. É destruir de um jeito e destrói de outro. Agora sim. Cara. Tem bagulho doido ali. É foda. Sim. Essa parte aqui. Ah. Ah. Aqui não vai parar de vir os caras. Aqui só vem os caras. E aqui nos perturbar. aqui. Ah. Nossa. Malumpe doido. Só estou aqui para pegar isso aqui. Beleza. Cadê o R2-D2? Aí. Apanhei. Bora lá. Pronto. Depois eu me viro no flip aí. Tem pressa. Tem pressa. Vem a Leia. Olha. Olha o Zorrobozinho. O Zorrobozinho. O Zorrobozinho caiu. Beleza. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui. Deu 27 minutos. É. Tá bom. É. Vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de Leg Star Wars de Complete Senha vai estar na descrição caso você queira ver os episódios anteriores ou futuros O link do canal também estará na descrição caso você queira conhecer Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço é só se inscrever Ativa o sininho para receber notificação caso ocorra bugs de notificação, como sempre ocorre O link das redes sociais estará na descrição, beleza? Então é isso aí, muito obrigado mesmo a todos vocês E eu vou ficando por aqui Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante Então é isso aí E aqui é a Speeder Showdown Mas é isso aí, valeu, falou, fiquem bem E... Ele escorrega Eu desligo Tchau E aí Legendas por TIAGO ANDERSON